A gente começa o plano estratégico sempre com um sonho, né? E a gente vai fazer um investimento em time, porque eu acho que o grande segredo pra fazer isso é o time. Então esse é o sonho que vai direcionar as coisas que a gente vai fazer. Então se eles conseguiram, eu acho que a gente tem a obrigação de conseguir sem dar desculpa nem nada. Então vamos lá. O que que eu fiz, tá? A gente começa o plano estratégico sempre com um sonho, né? A gente tem um sonho de cinco anos. Quando eu penso no meu sonho de cinco anos, né? Cinco não, não é mais cinco, porque já passou uma jornada, né? A gente tem um sonho pra 2024, que o sonho pra 2024 é faturar 50 milhões de reais e ser uma empresa que tem em 2025 uma empresa com uma avaliação de mercado, com valuation de mercado de 400 milhões de reais. Então esse é o sonho que vai direcionar as coisas que a gente vai fazer. Quando eu olho o desempenho que a gente teve esse ano, e eu tenho que pensar no ano que vem, e esse ano a gente tendo uma possibilidade de fazer 10 milhões ou 10 milhões e meio, né? A gente tendo esta possibilidade, eu entendo o quê? Sabendo o que a gente sabe hoje, se a gente tiver um time que pega pra fazer, um time que executa, que entrega no prazo, e a gente correndo atrás de fazer todas as ações que a gente vai se propor a fazer, eu entendo que dá pra gente dobrar o faturamento ano que vem, tá? Eu não sei se do ano que vem pro próximo ano a gente consegue dobrar. Acredito que fica mais difícil, mas acredito que pro ano que vem dá pra dobrar. Então, de cara, eu coloquei 21 milhões. A margem de 20% foi um chute, tá? Foi um chute. A meta de valuation é 400 milhões, tá, Gabriela? 400 milhões a meta do valuation. Então acho que a gente pode conseguir um valuation de 400 milhões. Se alguém conseguiu, é a milha de... A milha de... De 4 minutos, né? Então pra quem não conhece a história da milha de 4 minutos, Alguns anos atrás, considerava-se que era impossível um ser humano Pela anatomia, pela fisiologia do corpo humano Os cientistas fizeram um estudo do corpo humano e decretaram É impossível, é impossível Um ser humano correr uma milha em menos de 4 minutos O que é uma milha? 1.600 metros quadrados É impossível Até que veio um tal de Roger, não sei das quantas Não sei em que ano foi E ele, contrariando o que os cientistas falaram que era impossível Ele baixou dos 4 minutos e correu uma milha A partir do momento que alguém viu que era possível Naquele ano, acho que 10 pessoas Eu não tenho os números, né? O Rodrigo Cardoso falou no podcast que a gente fez junto Naquele ano, 10 pessoas correram uma milha abaixo de... De 4 minutos O que era impossível, uma pessoa fez Uma vez que viram que era possível 10 pessoas fizeram Depois de 3 anos Acho que 300 pessoas já tinham feito uma milha abaixo de 400 De 4 minutos E hoje, qualquer estudante universitário Que participa de uma prova de atletismo de alto desempenho Estou falando qualquer estudante Qualquer atleta estudantil Que participa de uma prova de alto desempenho Corre uma milha a menos de 400 A menos de 4 minutos Então, uma vez que eu vi Uma vez que você vê Não tem como desver Uma vez que você viu que um cara consegue correr Uma milha em menos de 4 minutos Não tem como desver Então, se você não consegue Você pode falar o que quiser Mas alguém consegue, né? Então, uma vez que eu vi que tem uma empresa Que tem um valuation E eu não sei como eles fizeram esse valuation De 400 milhões em 5 anos Eu acho que em 5 anos a gente também consegue Porque é uma empresa na mesma área que a gente E com o mesmo cliente que a gente tem Então, se eles conseguiram Eu acho que a gente tem a obrigação de conseguir Sem dar desculpa nem nada Legal É que como a gente está aqui Começando a debater o sonho Para depois a gente fazer o plano, né? Então, o mais importante É a gente setar a intenção E setar o objetivo E daí a gente vai desdobrar os planos Os planos de ação para fazer isso Então, é assim O porquê dos 400 milhões É porque se a Starts em 5 anos Construir uma empresa de 400 milhões E a gente vai fazer um investimento em time Porque eu acho que o grande segredo Para fazer isso é o time E os planos atrelados a isso Eu acho que é possível para a gente, né? A milha de 4 minutos Então, eu acho que a nossa milha de 4 minutos é essa Em relação ao faturamento Porque eu sempre falei, né? Isso daí Uma empresa de 50 milhões em 2024 Eu, particularmente Eu tendo a acreditar Que a gente consegue, antes de 2024 Fatorar 50 milhões Eu acho que a gente consegue Fatorar 50 milhões em 2023 Né? Mas para isso A gente vai ter que passar muita Água debaixo da ponte Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho É simples assim Eu acho que dá para conseguir em 2023 Mas, vamos lá Em 2024 A gente vai conseguir fazer O que a gente precisa fazer A margem A margem Como eu não tenho esses números hoje Nem de mercado Porque eu precisava ter um número de mercado Para saber, pô Essas empresas No segmento Que faturam tanto Qual que é a margem dessas empresas? Qual que é o EBIT dessas empresas? Eu não tinha? Eu dei um chute Fiz um chute Assim Mínimo 20% Não quer dizer que eu vou buscar 20% Quer dizer assim Eu não aceito menos que 20% Se eu entender que o mercado dá 30% Eu vou querer 30% Se eu entender que o mercado dá 35% Eu vou querer 35% Tá? Mas, para ter um ponto de partida Mínimo 20% Tá? O que é vantagem competitiva? É quando o teu retorno é acima da média Né? Se o teu retorno é acima da média Você tem vantagem competitiva Se o teu retorno é abaixo da média Você não tem vantagem competitiva Então, a gente vai ter que fazer esse trabalho Então, da onde saiu o número? O número 400 milhões Saiu disso Saiu da conversa com a Letícia Da conversa com o Vini Para ser bom Né? O faturamento de 2020 Eu acredito De onde saiu o faturamento de 2020? Né? Para ver se é possível fazer 21 milhões ou não Numa conversa que eu tive com o Rogério O Rogério falou Cara Eu acho que dá para fazer 2 milhões por mês Só no perpétuo Né? Eu sei que não dá para fazer 2 milhões por mês A partir do mês que vem Mas se dá para fazer 2 milhões por mês Só no perpétuo E a gente se planejar para isso Se eu pensar que em junho Ou em julho Segundo semestre de 2021 Se eu conseguir fazer 2 milhões por mês No perpétuo A partir de julho do ano que vem Eu vou fazer 12 milhões no segundo semestre Então, se eu consigo fazer 12 milhões no segundo semestre Só no perpétuo Não estou contando o lançamento Não estou contando outras coisas Né? Eu acho que eu consigo fazer 9 no primeiro semestre Então aí é questão da gente dividir e ver se é factível ou não Bom, a gente está fazendo o planejamento estratégico Eu gosto de fazer presencial com todo mundo presente Mas diante da situação A gente, na equipe, teve uma pessoa que testou o positivo para o Covid E depois teve outra pessoa Duas pessoas na empresa testaram o positivo para o Covid O que a gente fez? A gente, por precaução, testou todo mundo Todo mundo fez o PCR E só essas duas pessoas mesmo testaram o positivo para o Covid E os outros 18 colaboradores Deu tudo negativo Mesmo assim Mesmo assim A gente optou por fazer 15 dias de quarentena Então foi todo mundo para o home office Só que a gente ia à nossa reunião de plano estratégico para fazer E mesmo estando todo mundo no home office A gente manteve o plano estratégico Só que a gente está fazendo pelo Zoom Pelo Zoom E essa primeira parte da manhã A gente começa o plano estratégico Trazendo pelos sonhos Então sempre começa um plano estratégico Vamos rever o sonho dessa empresa A gente tem alguns sonhos aqui na empresa Então a gente setou a intenção de 5 anos Talvez um pouco mais de 5 anos Mas eu setei a intenção de 5 anos Tanto em termos de faturamento Quanto em termos de alcance Quanto em termos de valuation Principalmente em termos de valuation E aí a gente trouxe isso para um ano Então eu setei a intenção Do que eu quero no ano Meta de faturamento Margem E esse tipo de coisa Quando a gente trouxe a meta de faturamento E o que a gente espera fazer A gente dividiu Então começamos pelo comercial Para dimensionar que time comercial eu preciso Quantos leaders eu preciso gerar pelo marketing Para o comercial me entregar Porque o comercial que vende Ele precisa me entregar isso Então o que eu preciso? Tanto de equipe Quanto de geração através do marketing Aí a gente passou para o marketing E aí o marketing trouxe Está trazendo A gente está no desenvolvimento ainda O que o marketing precisa gerar A partir do número do comercial Para o comercial atingir o resultado Então a gente está olhando a equipe Está olhando quantos funis vão ser feitos Quais funis O que vai testar O que não vai testar E aí isso é lógico Que isso vai para o RH Eu tenho que dar o time Então só porque a gente planeja aqui Hoje a gente tem 3 closers 3 vendedores E 2 pre-sale 2 pré-vendedores Para bater o nosso número A gente vai precisar de 7 vendedores E 7 pré-vendedores E a gente tem um gerente comercial Só que quando eu começo a ter um time De 7 pré-vendedores Eu preciso de um coordenador Do pré-vendedor E eu preciso ter um coordenador Dos vendedores Então isso vai aumentar a minha equipe Então o RH tem que colocar No plano estratégico dele E me dar essa equipe E a gente entende que tem turnover Porque uma operação puxada de vendas Vai ter turnover Então tem que ter um plano Para garantir esse turnover Porque senão eu não consigo atingir meu número Então o que acontece Por que eu estou contando isso Porque a gente parte do sonho E a gente vai destrinchando O que precisa fazer Para acontecer esse sonho Aí quando eu olho Bom, para eu fazer essas vendas No nosso caso Que a gente vem de treinamento E mentoria A gente fala acompanhamento Treinamento e acompanhamento Eu preciso ter as pessoas Para acompanharem quando eu vendo E eu tenho que entregar os treinamentos Então para eu atingir esse número Quantas pessoas eu vou atingir E quantos treinamentos eu vou fazer E quantas pessoas tem em cada treinamento Então se você dimensiona Em algum número Você vai olhar e falar Olha, cada treinamento nosso Vai ter pelo menos Cada entrega de treinamento Vai ter mil pessoas Cada mil pessoas Qual time que eu preciso para entregar O que eu preciso para ter entregado E esse tipo de coisa Então isso parte desse número Aí parte de um outro sonho Que é aumentar o nosso lifetime value O que é o lifetime value? É o tempo que o cliente gasta com a gente No tempo que ele fica com a gente O dinheiro que o cliente gasta com a gente No tempo que ele fica com a gente Se eu quero aumentar E no nosso caso a gente quer triplicar O lifetime value O que eu preciso fazer Para esse cliente enxergar valor No que eu entrego para ele Para eu poder fazer isso Então o plano estratégico Ele se trata de você sair do sonho Que você quer E vir fazendo as perguntas Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? O que eu preciso para isso? Quando você tem No nosso caso a gente tem Um gestor de marketing Tem o gestor comercial O gestor de RH E o gestor de operação E a gente tem o financeiro Que o financeiro tem que fazer budget E ver se o dinheiro dá Se o dinheiro comporta O quanto vai faturar Com o quanto vai gastar Com o quanto tem no caixa Para ver se tudo comporta E vai deixar a margem Que eu quero Eu quero uma margem No final do dia Tem que deixar aquela margem Então é um trabalho pesado É um trabalho de muita discussão De levantamentos de pontos Para depois a gente vir Afunilando, afunilando, afunilando E desse afunilamento Vai sair quais são as prioridades Da empresa Que é uma coisa As prioridades da empresa É uma coisa E cada departamento Tem que sair com Um plano de ação Com um resultado chave Que ele precisa fazer Para suportar o número Então o comercial vai ter que fazer Um resultado chave Para suportar o número O marketing tem que fazer Um resultado chave Para suportar o número O RH tem que fazer Um resultado chave Porque depende de tudo Depende de pessoas Para ter as pessoas certas Executando do jeito certo Para que cada um deles Entregue o número E operação Tem que organizar a operação Tem que ter resultados chaves Para que o que a gente vende A gente entrega E o financeiro tem que vir Fazendo o cálculo Para ver se no final do dia Tudo isso bate Então esse trabalho é extenso Ele começou hoje Hoje foi o pontapé Então a gente vai fazer O dia inteiro hoje Depois a gente vai sair Com planos de ação Aí a gente volta Para fazer dois dias de novo Até fechar o plano estratégico É esse o nosso trabalho Espero que da próxima vez A gente já faça presencial Eu sou Cara Eu gosto da tecnologia Mas esse tipo de coisa Eu gosto de olhar no olho Eu gosto de ver Igual o Rogério fala Pode ver a veia pulsando aqui Mas funcionou Funcionou Fazendo online Funcionou Eu estou aqui no escritório O Rogério está aqui no escritório E a galera está toda em casa Mas funcionou Funcionou muito bem Bora almoçar Quando a gente voltar Tem mais coisa para a gente fazer Como está O Rogério está aqui no escritório Ou não